É, hoje eu vou trazer um assunto para vocês aqui, um tutu barriado, feijoada com feijão preto, lá dentro dela tem orelha de porco, tem tudo o mais pesado possível, hoje eu vou falar sobre os anjos de Deus, num conteúdo muito profundo, antes disso deixa eu te contar uma experiência que aconteceu essa semana, eu fui orar na casa de uma família, de uma irmã que estava há sete dias em uma espécie de coma, como se estivesse vegetando, e ela não interagia, e o filho dela teve um dia que teve coragem, foi um Gil, ela e também foi atacado, muita gente pensava que era algo psicológico, e eu fui, quando eu cheguei a minha esposa e a minha sogra já foram tentando conversar, não interagiram, a hora que eu entrei no quarto, quando eu coloquei a mão, parecia coisa de filme, aquele demônio que estava há sete dias, ele entrou debaixo da cama, assim, igual uma cobra, assim, ó, essa querida família, não vou mencionar quem são, mas a irmã foi liberta, está a semana toda liberta, e parecia coisa de filme, gente, eu, na hora que voltar do carnaval, terminar essa sequência de treinamento para os grupos familiares, eu vou montar uma equipe que vai trabalhar com libertação, para me ajudar nas casas, vou treiná-los nessa área, porque eu sozinho, a gente não dá conta, né, sozinho, então tem que treinar, explicar como que funciona nesse tipo de coisa, e todos esses dias nós estamos falando sobre, na batalha espiritual, sobre a nossa luta contra demônios, só que nós também podemos nos esquecer que os nossos aliados nessa batalha, são os anjos de Deus, eu queria indicar para você, e também para os irmãos, são muitos que nos assistem, esse livro, que é considerado por muitos o melhor livro da minha vida, arrependimento profundo e eficaz, esse tem o prefácio do pastor Luciano, e aqui no início do livro, eu tenho uma experiência com um anjo, eu, há muitos anos atrás, apareceu na minha casa, de madrugada eu desci para pegar um copo com água, o Jean e a Elisandra estavam dormindo, acho que o Jean tinha entre 4 a 3 anos, e a hora que eu desci, na sala da minha casa tinha um garoto, aparentando uns 5 anos de idade, talvez de 4, menino, gente, de madrugada, na sala de casa, chuva, só faltou cantar, o Fred vai te pegar, é o filme, é o resorcista, criança, aquele garoto passou na minha frente, subiu a escada, minha esposa estava dormindo, Jean, ele olhou assim ó, se a volta de Jesus fosse hoje, eles iriam e você ficaria, e essa situação foi até 6 da manhã, pensa numa noite terrível, então eu tenho muitas experiências com anjos, tento evitar, só escrevi uma, porque as pessoas ficam muito fanáticas quanto a isso, e alguns tem sonhos e não sabem explicar como que são esses sonhos, e hoje eu quero dissecar o assunto, mas destrinchar mesmo, dissecar esse assunto sobre a questão dos anjos de Deus, então eu indico a vocês, esse livro que vai, agora como dizem as pessoas que escrevem na internet, prepara o balde, você vai, você leu pastora, eu te dei, não dei? Você leu? Gente, prepara o balde, não é porque fui eu que escrevi não, mas hoje eu estava lendo, eu quase me converti, falei gente que livro, normalmente eu escrevo esses livros no avião, então em voo internacional, dá 10, 15 horas voando, eu escrevo um livro desse, esse tem 266 páginas, vai revolucionar a sua fé, tá bom? Bom, vamos lá, eu sei que há muita confusão sobre o tema, e muitos acham que é o tipo de coisa desnecessário pregar na igreja, tudo que está na Bíblia tem que ser ensinado, senão não estava, a Bíblia diz que toda a escritura, ela é proveitosa, então vamos lá, qual é o papel dos anjos? Como eles são? É bastante provável que cada um de nós aqui nessa noite, temos a mesma imagem mental de um anjo, todo mundo pensa que um anjo é só daquele jeito, grandes, cercados de luzes, com enormes asas, parecendo de uma cegonha, mas na realidade existe toda uma hierarquia de anjos, e cada hierarquia tem uma finalidade, hoje você vai ficar um pouco impressionado com o que você vai encontrar comigo aqui na Bíblia. Vamos entender primeiro a hierarquia de anjos, bom, em primeiro lugar, toda vez que você encontrar na Bíblia o termo, o anjo do Senhor, como está em Gênesis 16 e 10 a 11, eu vou falando, os irmãos vão colocando na tela, para a gente dinamizar, se eu parar, vai travando, diz assim, e disse mais, ó anjo, multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar, disse-lhe ainda, ó anjo do Senhor, você está grave e terá um filho e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor o ouviu em seu sofrimento. Você vai encontrar esse termo, ó anjo do Senhor, no Velho Testamento, em muitas passagens, anos, quando Jacó lutou com um determinado anjo, é esse anjo que ele lutou, quando a Bíblia diz que ele prevaleceu, não é que ele venceu o anjo, é que ele conseguiu o que ele queria, ninguém vence Deus, mas você pode fazer Deus te responder. O termo anjo do Senhor, no artigo definido, refere-se ao próprio Cristo, quando a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e o buscam, é Cristo, ele é em termos teofânicos, no Vétero ou no Velho Testamento, ele era chamado de o anjo do Senhor, ele que estava com Sadraque, Mesaque e Abedênego na fornalha, com Daniel na cova, ele que lutou com Jacó, quando Abraão chegou na casa dele, três anjos, na tenda dele, três anjos, dois eram os anjos que foram para Sodoma e Gomorra, um anjo ficou com ele, enquanto Abraão interlogava esse anjo, que os dois estavam indo para Sodoma, no final do texto diz que Abraão percebeu que quem falava com ele era Adonai, em hebraico Adorreno, o próprio Senhor estava com Abraão. E quando chegou aos três anjos, Abraão se prostrou diante de um, o do meio, é o próprio Cristo. Em Salmo 34, 7 disse, o anjo do Senhor acampa, então quem está ao seu redor é o próprio Cristo. Vamos ver um pouco então das hierarquias, ou a categoria hierárquica de anjos, começa pelo próprio termo anjos, a palavra hebraica é Melahims, né, céu, chamahims, anjos, melahims, então você tem anjos, os melahims, que são mensageiros, aí você tem arcanjos, durante muito tempo eu pensava que tinha só um arcanjo, a palavra arque é líder, arque diocese, arque ser bispo, então um arcanjo é um líder de uma espécie de categoria, todo arcanjo tem o seu exército, os arqueólogos judeus e também os escriturários rabínicos acreditam que tem pelo menos sete categorias de arcanjos, então você tem arcanjos, querubins e serafins. Bíblicamente falando, os arqueólogos acreditam que a figura de um anjo foi encontrada há mais de dois mil anos atrás, antes de Cristo, em uma cidade chamada Nipur, estava desenhada deu uma tabuinha na parede, uma espécie de um homem, uma figura alada com asas e dali surgiu a ideia de que provavelmente seres extraterrestres visitaram a terra no meio dos sumérios, na realidade ser extraterrestre a gente sabe que foi anjos. Eu tive uma experiência com o Januca, nós estávamos vindo de Santa Catarina, dirigindo, e de repente nós olhamos para o céu, estava tudo escuro, um breu, haviam quatro fechos de luz, maior do que o carro, correndo do nosso lado, dois de cada lado. A princípio a gente pensou que era algum canhão de luz, para alguma festa que a gente vê, mas isso veio de Jaraguá, era Jaraguá que a gente estava? Não, Blumenau. Blumenau, nós saímos de Blumenau, isso nos acompanhou de Blumenau à entrada de Curitiba, então não era um fecho de luz, ou um canhão de luz, e isso corria, era como se corresse enorme, assim, gigante, e a gente ficou muito emocionado com essa experiência, que a gente estava tendo uma visão, os dois, uma visão a olho nu, visão aberta de quatro anjos acompanhando a gente, dois ficavam na parte de trás, e dois na parte da frente, na realidade o primeiro a ver foi o Jean, pai, o que é isso? Eu falei, o que é isso? O que? Quando eu olhei, eu tomei um susto, ele falou, filho, deve ser um canhão de luz, alguma coisa, mas veio acompanhando a gente até chegar em Curitiba. Os anjos, eles são mencionados na Bíblia, como executores das ordens de Deus, de acordo com as escrituras, os anjos não servem somente a Deus, mas também nos servem, os anjos estão aí para servir a ordem de Deus, e se Deus ordenar um anjo a nos servir, eles irão nos servir, então nós temos, por exemplo, anjos em formas de seres humanos, algumas vezes as escrituras nos mostram, ou nós vemos na Bíblia, anjos com formas parecidas de seres humanos, por exemplo, em João no capítulo 20, versículo 12, diz assim, e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde estava o corpo de Jesus, um a cabeceira e outro nos pés, quando Jesus ressuscitou, as mulheres foram visitar, diz a Bíblia que tinham dois anjos aparentando homens na porta do túmulo, seriam homens? Claro que não. E agora eu tenho um texto que eu quero ler com você, muito impressionante, que possivelmente nós temos também anjas. Vamos ver, Zacarias capítulo 5, versículo 9. De novo levantei meus olhos e observei que se aproximava bem a minha frente duas mulheres com asas como de cegonha, e o forte vento arremessou as suas asas, e elas ergueram o cesto entre o céu e a terra, não diz dois homens, diz duas mulheres voando com asas. Em Apocalipse 12 e 14 também nós temos o que possivelmente parece ser, a gente acha cada coisa na Bíblia, não é meus irmãos? Em Apocalipse 12 e 14, então foram entregues a mulher duas asas de grande águia. a fim de que pudessem voar até o local que havia sido planejado no deserto, onde seriam sustentados pelo período de um tempo e tempo e meio, absolutamente foram fora do alcance da serpente. Bom, aqui nós temos a ideia da igreja, eu acredito que aqui temos a figura da serpente perseguindo o servo de Deus, e o Senhor sustentando uma mulher, a figura de mulher na Bíblia sempre vai arremeter para a igreja, durante um período de perseguição, o que diz ali é um deserto, onde ela seria sustentada por um tempo e meio até passar aquela tribulação. O que é interessante é que Deus deu asas para essa mulher. Aqui temos uma figura simbólica de fato, mas faz sentido que a Bíblia diz que lá no céu nós seremos como anjos, bom, pare para pensar, se você vai ser como anjo, as mulheres vão se tornar anjo? Elas vão se tornar o quê? Responda. Mais alto? Anjas. Bom, você vê que a princípio parece que está estranho, mas faz sentido. Ou você acha que quando você vai expulsar um demônio e você vê lá um demônio por nome feminino e etc, ele era o quê? Então o que nós temos aqui na Bíblia, se é ou se não é, mas o que realmente nós estamos vendo aqui é que é provável que exista. Eu não posso afirmar, mas temos dois textos mostrando isso. E eu só não afirmo porque na exergésia na hermenêutica sugere que você tem que ter pelo menos três textos para afirmar uma coisa. Como eu não tenho, só tenho dois, eu posso dizer que talvez ou que provavelmente existam anjas. Se não existe, vai existir. Quando você se tornar um. É ou não é? Bom, em segundo lugar, temos aqui os arxás. É o termo para arcanjos. Aqui o negócio vai ficando muito empolgante. Esses anjos ou os arcanjos, como você já ouviu, eles são chefes ou anjos líderes, como se fosse um general, todo arcanjo lidera uma categoria de anjos. No Novo Testamento nós temos, por exemplo, o aparecimento em várias ocasiões de um arcanjo. Nós não temos outros nomes, mas nós só encontramos o aparecimento do arcanjo Miguel, e eu prefiro ficar com os 66 livros. O que passa disso, a gente fala que é para cunho especulativo ou de pesquisa. Isso se chama maturidade. Tudo que a Bíblia não comprova, você no máximo vai fazer uma pesquisa acadêmica, mas afirmar é só o que nós encontramos na Bíblia. A Bíblia afirma a existência de um arcanjo, mas também, em segunda de Paulo aos 6. Salonicenses, no capítulo 4 e 16, afirma que terão arcanjos tocando trombeta. Porque sugere ali, e ouvi a voz de arcanjo. Diz assim, afirmamos a todos, verso 14, verso 14. Porque se cremos que... Primeira de Paulo aos 6. Salonicenses 4, é 16 mesmo, Tiago, você estava certo. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, e ressoar a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo estarão primeiro. Bom, não é o caso hoje, mas isso aqui é uma fonte de juízo, porque as pessoas dizem que só tem um ressoar da trombeta. Bom, mas veja bem, você tem na Bíblia a trombeta de Deus, e a trombeta do arcanjo. No arrebatamento, a trombeta será de Deus, e a voz da saída é do arcanjo. Depois da tribulação, a trombeta é do arcanjo. É isso que as pessoas não perceberam. O texto aqui não diz trombeta do arcanjo. Diz voz do arcanjo e trombeta de Deus. É o Senhor que chama. Esse arcanjo, é óbvio que nós temos aqui no artigo definido, é Miguel. Ele é chamado de arcanjo Miguel. Então, até que nos prove ao contrário, nós temos um arcanjo na Bíblia. Em Judas, no capítulo 1, no versículo 9, nós temos mais uma vez o aparecimento desse arcanjo, provavelmente líder de uma categoria de anjos. Arcanjo não é uma categoria de anjos, é um anjo líder. Provavelmente um arcanjo, eu acredito que, por exemplo, Miguel seja uma espécie de um querubim, como Lúcifer foi. Olha o que diz esse texto. No entanto, nem mesmo o arc, arc é chefe, líder, general. O arc, anjo Miguel, quando argumentava com o diabo e batalhava a respeito do corpo de Moisés, se atreveu a fazer acusação juriosa contra o inimigo, limitando a declarar, o Senhor te repreenda. Embora as Escrituras citem nominalmente o nome de Miguel como arcanjo, nós vemos no contexto de toda a Bíblia a existência de outros chefes de anjos, outros que lideram anjos. Como eu disse a vocês, os rabinos acreditam na existência de pelo menos sete, põe até o nome, eu prefiro ficar com a Bíblia, mas como professor a gente estuda. Segunda, terceira categoria, agora a coisa vai ficando muito boa, os querubis. Quem são esses? Os querubins. O vocabulário querubim encontra-se pela primeira vez em Gênesis 3, versículo 24, e a sua raiz está no verbo querube, que significa guardador, que guarda. E Deus baniu Adão e Eva do lado leste do Jardim do Éden, estabeleceu seus querubins, seus querubins, com uma espada de fogo flamejante, que se movia em todas as direções, evitando que alguém tivesse acesso à árvore da vida. Aqui temos a primeira aparição de um querube. Você vê que tem várias categorias de anjos, quando nós falamos de anjos, nós temos a ideia de um tipo, alado, de luz, loiro, do olho azul, não é. Cada anjo desse que nós estamos falando tem uma fisionomia totalmente diferente, uma construção diferente. É como se você imaginasse a criação de Deus aqui na Terra. Você tem um ser humano, mas você tem um cachorrinho, mas você tem etc. Todos lá no céu, as categorias de seres têm suas aparências diferentes umas das outras. Então, por exemplo, os querubins representam uma classe de anjos muito sofisticados, adoradores, tanto pela função, como pela aparência de animais. São os querubins. Os querubins constituem uma ordem extremamente elevada de anjos que Deus criou. Eles são diferentes de todos os demais anjos. Talvez o mais diferente de todos. mais não, porque tem um que esse é de assustar. Quando lemos aqui que Adão foi mandado embora do Éden, Deus guardou o caminho da árvore da vida com dois querubins, com uma espada giratória de fogo, para que Lúcifer, ou seus anjos, etc., ou próprio Adão, não pudesse se aproximar da árvore da vida. E o querubim, ele tem aspectos variados. Por exemplo, nós temos eles com rosto de águia, rosto de touro, rosto de leão, e também com rosto de homens. E a Bíblia chama esses de querubins. Eu preparei para os irmãos aqui uma animação, e eu quero que você abra a sua Bíblia, Ezequiel, no capítulo 1, do verso 1 ao 28, e eu, a hora que for colocar a animação, me avisa que eu quero ler o texto enquanto o Pedro preparou a animação ali, a gente coloca. Ezequiel, capítulo 1, só um pouquinho, calma aí. Deixa eu abrir. Ezequiel 1, do 1 ao 28, que eu quero ler sincronizado com o texto para você entender como que é um querubim. pode deixar, pode pôr, vamos apagar. Pode pôr, filho. Bom, eu vou começar a ler e eles vão colocar ali, pode colocar. No quinto dia do quarto mês do ano trigésimo do ano, o sacerdote, eu, Ezequiel, tive uma visão e abriram os meus olhos. Quando tudo isso aconteceu, fazia cinco anos que o rei Joaquim estava no cativeiro babilônico. Dá uma pausa. Volta do início para eu pegar o texto. Volta do início. Pronto. A partir do versículo 5, algo semelhante a quatro seres viventes se deslocavam no meio da nuvem. Tinham aparências humanas, mas cada um desses seres também tinha quatro faces e quatro asas. Suas pernas eram retas, seus pés como de um bezerro, como você viu, e brilhavam como bronze polido. Eles tinham mãos humanas debaixo das asas, nos quatro lados, e os rostos e asas dos quatro eram assim. Eles eram cheios de olhos. As suas asas encontravam-se uma com as outras, os quatro, como você está vendo ali, uma com as outras. quando se movimentavam, não se viravam, mas caminhavam sempre para a frente. Em relação à aparência dos seus rostos, os quatro da frente tinham faces semelhantes às humanas. Do lado direito tinha um cara de leão, do lado esquerdo o cara, suas caras eram semelhantes de boi, os que ficavam atrás tinham cara de águia. Dessa forma, veja, a frente era de homens, dessa forma eram suas faces. Suas asas estavam estendidas para cima, cada uma deles tinham duas asas que tocavam umas às outras, as duas cobriam o corpo de cada um deles. Cada um desses seres caminhava exclusivamente para a frente, para onde quer que o espírito se movia. Também iam e não se viravam quando se movimentavam. Esses eram seres que haviam semelhante às brasas ardentes, eram como verdadeiras tochas flamejantes que se moviam de um lado para o outro entre os seres viventes. E no meio das chamas partiam fortes relâmpagos fortes relâmpagos e faíscas. E esses seres viventes moviam-se com grande rapidez e iam e vinham como um raio. Enquanto eu os admirava notei a presença de rodas e a sua estrutura. Eis que brilhava intensamente como um berilo. As quatro rodas eram muito parecidas. Na verdade, cada uma das rodas pareciam estar encaixadas na outra. Elas tinham a capacidade de se mover em qualquer das quatro direções em que estavam posicionados os quatro rostos de cada ser, sem a necessidade de se virarem quando andavam. As tais rodas eram altas e muito impressionantes em seu aspecto, porque os seus aros estavam repletos de olhos ao seu redor. E quando os seres viventes se moviam, as rodas ao lado igualmente se moviam quando estavam no chão e as rodas de igual modo se elevavam. Eles erguiam a direção do Espírito e para onde quer que o Espírito fosse, os seres viventes o seguiam e as rodas também o acompanhavam para o mesmo Espírito que estavam nela. Quando os seres viventes andavam, as rodas se moviam. Quando eles se mantinham imóveis, elas do mesmo modo paravam. Quando eles subiam da terra, as rodas se elevavam ao chão com eles e tudo porque o Espírito estava nelas. Assim, das cabeças desses seres viventes havia uma bóboda como você está vendo ali. Uma bóboda semelhante a um firmamento reluzente como um cristal de gelo impressionante. Debaixo dessa espécie de grande cobertura, cada ser vivente estendia suas asas ao vizinho mais próximo e com as outras duas asas cobriu o corpo. Então eis que ouvi um barulho provocado por suas asas quando voavam. Faziam lembrar o rugido do mar parecia a voz do todo poderoso era um ruído estrondoso como um grande exército se movia assim que pousavam fechava as suas asas. Então se ouviu uma voz que ecoava por sobre a bóboda que estava acima de suas cabeças enquanto as tais ficavam das suas fachadas. Acima da bóboda a cobertura curva sobre as suas cabeças havia semelhante um grande trono feito de safira e bem no alto sobre o trono estava sentado alguém que parecia um homem é Jesus observei que a parte superior do que parecia ser a cintura dele se assemelhava a uma espécie de metal muito brilhante como se toda a cintura estivesse incandescente e a parte da cintura para baixo era tudo de fogo puro e uma luz radiante o cercava enquanto eu leio você vê que fica mais fácil bom vamos continuar poderoso vamos aplaudir Jesus por isso gente e esses seres como você pode ver aqui eles possuem olhos em todo corpo a bíblia diz que eles tem olhos por dentro e por fora porque eles estão diante do trono Elias foi arrebatado por esse carro de fogo a bíblia diz que o senhor anda em cima dos querubins você viu que o trono dele é firmado em cima dos seres viventes e esses seres viventes é um tipo de querubim não são todos assim esse é um tipo de querubim esse é o aspecto deles como falamos na narração a última categoria de anjos que nós encontramos aqui agora são os serafins agora observe sobre os serafins nós temos algo extremamente interessante pois se trata de uma raça de anjos completamente diferente daquilo que você já viu e ouviu totalmente diferente do que você já imaginou esses anjos nada se parecem com nada que você imagina temos o texto Isaías 6 versículo 1 mais uma animação para você agora sobre montamos para vocês sobre os serafins só segura um pouco não põe ainda Isaías 6 no versículo 1 Isaías 6 versículo 1 cadê o Isaías aqui vem cá Isaías oh rapaz pode colocar no ano em que morreu o rei Isaías eu vi o senhor assentado sobre o trono e a orla do seu manto preenchia todo o templo como você está vendo ali em torno dele posicionava se serafins cada um deles tinha seis asas com duas cobriu o rosto com duas cobriu os pés e com duas voavam e ao mesmo tempo esses anjos clamavam uns para os outros santo 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 é o senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória ao som das suas vozes os batentes das portas tremeram e o templo ficou repleto de fumaça então pradei Isaías ai de mim que não tenho salvação porque sou um homem de lábios o templo é repleto de fumaça um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros imediatamente um dos serafins voou até onde eu estava com uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz com ela tocou a minha boca e declarou vê isto tocou os teus lábios e a tua culpa será removida e o teu pecado ecoava e o teu pecado está perdoado em seguida ouvi a voz do eterno que clamava quem enviarei e a quem há de ir por nós então Isaías brada eis-me aqui envia-me a mim então o que nós temos ali os serafins são exatamente anjos mas eles têm seis asas com duas cobrem o rosto com duas cobre os pés e com duas voam esses serafins servem diante do trono eu tenho aqui acho que três fotos por gentileza dos serafins para vocês verem ali está uma essa é uma aparência mais ou menos parecida gente a gente não tem certeza mas é para ser assim que coisa linda imagina você ter uma visão disso Isaías teve você desmaia morre para o coração põe uma outra foto bom essa é uma foto que tirou de um culto que eu estava ministrando não é a única não é a primeira várias vezes eu tenho muitas fotos eu sou meio que perseguido por um anjo desse um anjo de fogo então como você pode ver o serafim é um anjo de fogo agora tem gente que fala assim será que isso é verdade o que eu vou falar para você a mente do incrédulo só entende o que a mente dele compreende quem tem fé quem tem ouvidos ouça quem tem fé crê quem não tem não crê eu tenho fé eu acredito porque eu já vi um serafim exatamente assim todo de fogo como você pode ver tem mais uma foto tem mais uma bom não põe isso ainda não calma aí agora você põe vamos continuar aqui o sermão que hoje eu vou usar da parte de Deus com muita humildade o ofício dos anjos para orarmos pelos irmãos sobre o serafim nós temos aqui uma definição das mais estranhas porque eles nunca mostram o seu rosto como você percebeu deixa aquela foto do serafim cobrindo o rosto eles sempre estão encobertos e por que você só vê fogo porque eles são anjos flamejantes então quando você vê você vê só a tocha de fogo mas são seis asas como a bíblia diz com duas cobre o rosto com duas voam com duas cobre os pés mas qual é a aparência desses anjos de um serafim como que é o rosto deles a bíblia fala você tem curiosidade porque como você já viu aqui na bíblia os querubins tem eles de várias formas tem eles com o rosto de animais com o rosto de homens e um serafim a bíblia fala eu busquei para vocês isso aqui é só na graça church irmão aqui o povo paga põe lá a definição aqui vamos citar aqui o texto de Isaías e vamos descobrir agora como que é um serafim no ano da morte do rei Uzias eu vi o senhor assentado sobre o alto subindo trono e as ases dos seus vestes e o templo agora você viu ali a palavra serafim bem aqui embaixo você vê a palavra serafim em hebraico agora aqui nós vamos ver a definição da palavra serafi que é hebraico que quer dizer o que leia lá você serpente serpente abrazadora serpente venenosa por causa do efeito da queimação do veneno serafim serafim seres majestosos com seis asas mão ou voz humanas a serviço de Deus provavelmente aqueles que foram soltados soltos no deserto para picar os rebeldes por causa dessa definição pode deixar na tela obrigado Pedro pelo excelente trabalho vamos aplaudir pelo pessoal da multimídia um excelente trabalho deles olha por causa dessa definição muitos teólogos defendem que um querubim é também um serafim por causa do termo serpente eu não consigo ainda acreditar nisso eu ainda não tenho essa definição mas a definição bíblica que eu tenho é que a imagem do rosto de um serafim é de um ser de uma serpente é o que a bíblia está falando é ou não é gente agora na sua cabeça você deve estar imaginando um monte de coisa isso deve ser muito feio bom é porque você imagina a cobra mas o que nós temos aqui é que de fato um serafim ele é uma espécie de um réptil de um réptil com uma cara de réptil bom não brigue comigo briga com a bíblia olha o que você está vendo serafins o que são os serafins do hebraico vai lá serpente abrasadora serpente venenosa serpente por causa do efeito da queimação do veneno serafim seres majestosos com seis asas com mãos e voz humanas a serviço de Deus eu queria muito ver o rosto eu ia desmaiar a bíblia diz que zacarias quando viu ele caiu de medo provavelmente ele viu um serafim tomou um susto bom concluindo aqui o tema quem queria ver um serafim com a asa cobrir com a coxinha né gente assim que eu já vivo assim não quero ver não assim eu quero ver interessante isso né a bíblia é um tesouro gente e essas coisas é bom demais quando você é um estudioso e você encontra esses tesouros na bíblia os anjos e os seres humanos a bíblia sagrada diz em hebreus 1 e 4 diz assim não são todos eles espíritos trabalhadores ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação então aqui nós temos um texto que nos ensina que os anjos trabalham ao nosso favor meu Deus isso é bom demais e você pensa que está sozinho gente do céu bom aprendemos em primeiro lugar que os anjos trabalham para os salvos em segundo lugar a bíblia diz que quantos anjos existem apocalipse 5 5 e 11 diz que existem milhares e milhares de milhares ou seja incontáveis anjos do senhor ao meu serviço amante de Deus eu tenho um exército contado como as estrelas do céu que trabalham em favor daqueles que serão salvos e a bíblia também fala em terceiro lugar que os anjos são superiores aos seres humanos como está em salmos 8 do 4 ao 5 quem é o homem para que te lembres dele e o filho do homem para que te visites contudo pouco abaixo menores que os anjos o fizestes de glória e honra e coroastes nós somos amados por Deus mas somos inferiores aos anjos em quarto lugar os anjos podem aparecer em forma humana como a bíblia diz em hebreus esse é o texto mais poderoso que você vai ouvir da noite hebreus 13 versículo 2 diz assim não vos esqueçais de praticar o que? a hospitalidade pois agindo assim mesmo sem perceber alguns hospedaram anjos tremendo né em quinto lugar quem é o líder encarregado dos anjos quem manda nos anjos primeira de pedro 3 e 22 diz assim o qual havendo subido ao céu reina a direita de Deus e a ele está sujeito todos os anjos autoridade e poder quem é o general dos anjos é o próprio Cristo por isso que quando Jesus foi preso por Pilatos Pilatos disse me entregaram você a mim ele disse epa pera lá ninguém me entregou você eu me entreguei porque se eu quisesse eu daria uma ordem e viria 10 mil anjos ao meu favor mas eu não quero o reino espiritual é maravilhoso os anjos são guardiões espirituais a Bíblia diz em Marcos 18 e 10 vede não despreze nenhum desses pequeninos pois eu vos digo que os anjos no céu sempre veem a face de meu pai que está no céu o senhor está dizendo o seguinte agora está falando de crianças Jesus está falando de crianças anjo é vingador de maldade que você faz para a criança vigia viu vaso os anjos salvam os seres humanos de perigos a Bíblia diz em Salmo 34 7 agora vai falar do próprio Cristo o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra então meu irmão você pode você pode orar quando você sair de casa e pedir a proteção de Deus Deus não é um velho gagá Deus não é uma pessoa mal-humorada que não pode ouvir a sua oração para guardar a sua casa para guardar a sua viagem não se preocupe Deus consegue ouvir as milhares e milhares de orações você vai viajar Senhor põe teu anjo como eu morro de medo de voar de avião eu falo Senhor como os querubins andam de quatro em quatro põe pelo menos uma carroça desse querubim aqui embaixo desse avião e põe o avião em cima dessa carroça e eu chego tranquilamente do outro lado então para balançar do jeito que for que eu não estou nem aí eu oro irmãos eu aprendi na Bíblia a usar não ao meu comando porque eu não mando em anjo eu sou menor eu pedi e eu aprendi a usar com muita humildade esse ofício dos anjos pois a Bíblia diz que eles são ordenados por Deus para agir ao nosso favor aquilo que os nossos pais antigamente diziam Senhor põe teus anjos quem já fez oração desse tipo então continue fazendo sua filha vai estudar seu filho Senhor põe um anjo lá Senhor então você não sabe que seu filho vai estudar Senhor põe um anjo lá fofoqueiro toda mulher tem um anjo fofoqueiro gente e o anjo vem em som e conta tudo viu seu o seu jaguara mulher não tem sexto sentido mulher tem anjo fofoqueiro do lado dela os anjos cumprem as ordens de Deus Salmo 103 do 20 ao 21 bendizei ao Senhor vós anjos seus poderosos em força que cumpris as suas ordens obedecendo a voz da sua palavra bendizei ao Senhor vós todos os seus exércitos vós ministros seus que executai a vontade de Deus anjos são servos do Senhor ao nosso trabalho e agora em último que papel desempenharão os anjos quando Jesus voltar na ocasião da sua segunda vinda a Bíblia fala em Mateus 16 e 27 eu quero vibração isso aqui é muito poderoso Mateus 16 e 27 mas o filho do homem virá em glória de seu pai com seus anjos e então recompensará cada um de acordo com as suas obras diga glória a Deus aí continua no verso 31 24 e 31 24 e 31 de Mateus vamos ler em voz alta isso aqui gente ele enviará seus anjos com um poderoso som de trombeta e esses reunirão vocês seus eleitos dos quatro ventos de uma a outra extremidade eles vão nos levar ao céu eu vou voar antigamente cantava assim a música do pega aqui a música do voz da verdade duvido que você sabe pega lá vamos ver vamos provar que você é bom nós vamos preparar porque hoje eu vou usar o trabalho dos anjos no ofício da libertação ziga aqui para mim Jairo agora para concluir aqui com os irmãos sem nenhum misticismo o problema de você ensinar como nós estamos no contexto de batalha espiritual tem que falar do ofício dos anjos o que é que muitos teólogos e pastores não gostam de falar porque o povo é besta é místico não tem igreja que faz culto para anjo então vamos lá primeiro anjo é servo quando João dobrou o joelho diante do anjo o anjo diz levanta não se dobre diante de mim porque eu sou servo igual você um anjo caído aceita a adoração um anjo de Deus não os anjos do diabo aceitam ser chamados de deuses um anjo de Deus não ele só quer ser servo então fazer culto para anjo cantar para anjo fazer coisa para anjo é uma bestialidade terrível outra coisa que você precisa entender a igreja deve e pode se valer do serviço dos anjos em segundo lugar a igreja não pode fazer culto para anjo em terceiro lugar a igreja não manda em anjo a igreja não manda em anjo um dia eu estava em um culto amigo pastor edson eu vi um cara assim sai daí sai 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 quem irmão sai daí o que foi está vendo que um anjo quer passar aí você não quer deixar mas é muito bobo um dia estava no outro culto um cara dando soco o que está acontecendo irmão não sei onde o diabo está mas eu vou acertar ele um dia eu cheguei com a pastora num congresso o povo é besta demais fica no agrílico eu cheguei no congresso e vi um cara mancando opa tem doente aqui vamos orar e Jesus vai curar quando eu entrei tinha mais um povo tudo mancando tinha uns dois mil tudo mancando imagina o que está acontecendo aí chegou um cara perto de mim e parou assim num congresso gente grande calma calma passou passou o que foi irmão tem um anjo aqui sabe o que tem ele deu a paulistinha em todo mundo o anjo que lutou com o jacó está aqui ah então vocês estão mancando por isso é ele acertou a paulistinha em todo mundo se esse anjo aparecer eu vou dar um supapo nele que ele vai parar é longe credo pastor o senhor não tem poder para isso tem porque isso não é um anjo vocês eu peguei eu falei vocês crescem cresce cambada por isso vocês não avançam então começa a mistificar a coisa um anjo ele trabalha amando do senhor e a função do anjo é ficar brincando em culto tem gente ah o que foi estou dançando com o anjo vai caçar o que fazer anjo anjo se envolve em batalha espiritual irmão anjo é anjo de guerra é para trabalhar por você eu lembro como se fosse hoje eu até não lembrava minha mãe me lembrou esses dias ela me ligou eu e a pastora e o Jeanzinho bem pequenininho estávamos indo de caçador para Curitiba e a hora que eu fui fazer a curva meus amantes um Audi eu lembro gente certinho um Audi prata saiu do porão dos infernos na contramão na curva e veio assim na fração de segundo de frente com o meu carro irmão se você não acreditar o problema é seu mas eu e minha esposa estávamos lá e o Jean o nosso carro levantou assim o outro passou por baixo e ele bateu com tudo assim no chão eu parei o carro de um lado tinha uma ribanceira eu e minha esposa ficamos você viu o que aconteceu ela eu vi o carro ficou em duas rodas e o outro passou por baixo a noite no outro dia o Jeanzinho estava deitado brincando daqui um pouco ele pega um troço uma pecinha com muitas pontas de ferro e engole começou a engasgar eu no desespero acho que foi você foi com o dedo em vez de puxar que senão ia rasgar todo o esôfago dele ela empurrou de vez aí ele conseguiu respirar nós estamos no hospital chegou lá o médico falou assim olha são três pontas de alumínio vai perfurar o intestino dele não vai perfurar isso no dia seguinte gente eu fiz uma oração senhor abençoe o cocô desse menino senhor fiz essa oração você acredita que no primeiro cocô saiu o negócio e não teve nenhuma perfuração eu estava na missão novas tribos na Amazônia eu, Elisandra e o Jean lá tem uma formiga chamada formiga de fogo ela é desse tamanho uma me picou a minha mão ficou desse tamanho o Jean está correndo lá ele cai dentro de um buraco um formigueiro de formiga de fogo quando eu corri ele estava tudo da cabeça tudo preto formiga de fogo gente eu peguei ele fui picado toda a mão assim me deu febre tudo inchado ele não levou uma picada uma picada nós jogamos água para tirar aquela formiga de fogo irmão você precisa acreditar que Deus envia os anjos dele para trabalhar ao seu favor você sai de casa saiba que tem anjos do senhor trabalhando com você você está em casa saiba que tem anjos de guardão isso não é misticismo não Deus ordenou os seus anjos agora veja o que você tem que fazer quando você for pedir ao senhor auxílio dos seus anjos ao nosso favor devemos pedir com humildade em nome de Jesus você não manda em anjo meu filho o cara foi pregar na igreja nossa o Espírito Santo eu peço em anjo eu mando desce daí agora você não manda em anjo rapaz seja humilde e se Deus quiser ele envia um anjo envia um anjo agora diga amém diga amém nós queremos orar agora hoje você precisa entender que nessa batalha espiritual aprenda a abrir a boca a senhora essa situação eu não vendo só pode enviar um anjo quando você está dormindo tem anjo lá mexendo em gavetas anjo lá no banco você está fazendo de milagre você acha quem é que traz essas curas vem com milagre na bandeja coração novo eu já tive visão de Deus estar orando e Deus me mostrar um coração tudo podre o senhor me falou tem uma mulher de tal ano aqui e quando Deus me dá visão que é palavra de conhecimento ele me mostra o órgão da pessoa que está doente e ele me diz estou ore que eu estou enviando um anjo com esse órgão e a pessoa é curada ele me mostra a pessoa certinha com o órgão que ela precisa ser curada fique em pé e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri